Oba, a gente continua ao vivasso, meio dia 17, uma ótima tarde pra você, SBT e você está no ar. E me conta uma coisa, tem adolescente aí na tua casa? Ou tem algum adulto que esteja com o rosto ou a pele cheia de espinhas? Pois é, a gente vai falar sobre esse assunto hoje que é o terror dos adolescentes e que afeta mais de 56% da população, a acne. Será que ela é hereditária? Será que tem como a gente evitar? Me fala uma coisa, quem é que nunca acordou com uma espinha bem aqui, no meio da testa ou então aqui no meio do nariz e ela sempre aparece num dia importante, num dia que você vai sair com o boy, no dia que você tem aquela reunião importante, no dia que você tem que estar ali impecável, no dia que você tem aquele jantar, não é verdade? Está ali aquela espinha e tem que fazer o que com ela? Tem que passar maquiagem, tem que espremer, tem que ter paciência. E aí, o que a gente tem que fazer? Bora lá! Vamos saber hoje tudo sobre a acne. Começa mais um SVT e você? Não, eu nunca tive, mas quando aparece também é bem aquelas... bem grande, mas eu nunca tive. Incomoda em questão de você querer passar uma maquiagem e ela está ali, ó, piscando para você. Muitas clientes, né? Aparecem com marca de acne porque às vezes deixa mancha no pele mesmo, né? É, na juventude, assim, da adolescência, assim, né? Todos eles querem estourar, né? E acaba prejudicando, né? Na verdade. É isso aí, ó. Todo mundo já sabe, né? Que dedinhos ali, ó, só prejudicam. Mas é difícil, né, gente? Principalmente para os adolescentes, para quem vive com a mão no rosto. A gente vai falar sobre a acne hoje, não pode mexer nela, não. A gente tem que cuidar. Mas antes de começar esse assunto, eu quero falar do SPCAP que já está aqui comigo e está, sim, ó, de prêmios para você que mora em Presidente Prudente Arasatuba. Confira agora comigo. O primeiro prêmio, R$ 6.000. O segundo prêmio, o Onix Hat Joy. O terceiro prêmio, o novo HB20. E no quarto prêmio, o novo Corolla GLI. Tem também os giros da sorte que fazem o maior sucesso. São mais 10 chances de você ganhar com 10 prêmios de R$ 1.000 para cada ganhador. E para concorrer a tudo isso, você compra o seu certificado de contribuição que custa só R$ 10 e ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer, Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior, no domingo às 10 horas. E daí é só torcer junto com a sua família. Combinado? Então eu estou torcendo por você aí de casa também, tá bom? Vamos lá, vamos falar das espinhas, dos cravos, dos comedões. Você sabe o que é um comedão? Vamos aprender tudo isso hoje junto com a doutora Flávia Azevedo Caparrós, que já está aqui comigo, minha convidada dermatologista. Tudo bom, doutora? Tudo já, amiga. Seja bem-vinda ao assírio que tem você, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra. Você tão linda, com essa pele maravilhosa, doutora, dermatologista, já acordou com uma espinha no meio da testa? Pois é, né, Mira? Quem nunca? Pois é. A acne é uma realidade, né? 90% da população tem ou terá, tá? E tem início por volta dos 13 anos, na adolescência, e se estendendo por volta dos 18, 20 anos, depois tendo a resolução. E ela é normal, doutora? Todo mundo vai passar por essa fase ou tem pessoas que não? Ou pessoas que menos, pessoas que mais? Sim, depende muito, né? São vários fatores que influenciam, principalmente a genética, fatores ambientais, mas 90% das pessoas têm ou terão, tá? Ocorre um excesso de produção de sebo das glândulas sebáceas, ocorrendo uma obstrução do folículo piloso. Então, é praticamente inevitável. Agora, o que eu falei ali no comecinho de colocar a mão, de mexer, a gente vai tirar todas as dúvidas, né, durante o programa. Mas logo de cara eu quero deixar claro aqui que não pode mexer, é isso mesmo? Tem que segurar a mãozinha? Isso, exatamente. Não pode, gente, espremer jamais, tá? Porque isso pode levar a cicatrizes, complicações inestéticas que a gente não quer. Muito bem. Agora, você vai precisar entender agora junto comigo o que acontece lá por baixo da nossa pele que produz, né, essa espinha, esse cravinho e tudo mais. Vamos ali para o telão, doutora? Vamos lá. Para a gente mostrar certinho para quem está em casa como que é todo esse processo aí, porque não é complicado, mas a gente entendendo fica mais fácil, né, doutora? Exatamente. Bom, vamos lá. Aqui é uma pele normal. Isso. Aí é uma pele normal, um paciente sem acne. Uhum. Olha lá. Pele normal, bonitinha, lisinha, né? Perfeito. Pele de bumbum de nenê. Exato. Então, todo mundo tem, aí mostrando um pelo com folículo, né? E as glândulas sebácea normal. Nós temos a produção de sebo, que é importante, inclusive, para a proteção do pelo, da pele e dos cabelos. A pele acneica, ocorre que essas glândulas estão produzindo um excesso de sebo, que a gente não quer, tá? Ó, aí já está começando, é isso? Exatamente. Isso acontece sozinho? Acontece sozinho. Tem fatores que pioram, por exemplo, alimentação, tá? Certo. Ele leva a inflamação dessa espinha. E se a pessoa mexe e fica espremendo, isso piora. Daí que fica aquele puzinho, que é o amarelinho. Exatamente, que todo mundo quer espremer. Que todo mundo quer espremer. Isso. E aí leva a cicatrização, né? Se a gente não mexe, vai cicatrizar, ok. Mexeu, pode levar a uma cicatriz inestética, que é o que a gente não deseja. Que é aquele furinho. Exatamente. Entendi. É o famoso furinho. Furinho na pele, um atrás do outro ali, fica aquela pele machucadinha. Exato. Agora, doutora, o cravinho, né? Que vamos falar popularmente o nome do comedão, que é o cravinho que a gente conhece. Ele geralmente é pretinho, né? Por que ele fica pretinho? É, é um excesso de queratina. E além disso, os fatores ambientais, por exemplo, a poluição, pode agravar e deixando ele mais pretinho do que o normal. Olha só. Então, o hábito de lavar a pele corretamente, o hábito de higiene diária, tudo isso pode contribuir para uma melhora da pele. E aí... E fica menos visível. É, e ele fica lá. O pretinho, principalmente, ele não sai sozinho, né? É isso. Porque ele fica lá, enfiadinho na pele e tal. E a gente fica lá com uma tentação danada de mexer, porque passa a mão, a gente sente, né? E quem nunca deu aquela bela cutucada, né? Quem nunca. Quem nunca fica feio, aquela coisa toda. O indicado é a gente fazer uma limpeza de pele, então, para retirar ele corretamente, que a gente vai mostrar depois. Isso, o ideal é a limpeza de pele, fazer frequentemente, pelo menos uma vez por mês, é o recomendado. Entendi. Agora, quando que esse cravinho, não sei se isso é mito ou verdade, vira uma espinha? Ou não? A espinha é uma coisa e o cravo é outra? Não, são coisas diferentes. Existem graus que a gente usa para classificar, tá? Certo. O comedão, o cravo, ele é chamado de acne, mas são graus diferentes. O comedão, o cravo, é uma acne de grau leve. Tá? Entendi. Que a gente vai ver agora, ó. Se você, em casa, sentiu que não tá com a pele lisinha, tem acne, tem grau, tem, tem só um cravinho, você já tem algum grau aí de acne no seu rosto. Então, às vezes, quanto antes se tratar melhor, não é? Exato, Miri, isso que eu ia falar agora. Quanto mais cedo a gente tratar, melhor o resultado. Vamos começar por esse daqui, ó. Essa é um grau 1. Isso é um grau 1. É uma acne de grau leve, tem só os cravinhos e a gente tá vendo umas papulinhas, uma acne bem leve. O ideal é começar o tratamento nessa fase. Nessa fase já pode começar. Nessa fase. Essa é uma fase dos 13 anos, vamos dizer assim? Provavelmente. É o início de acne, exatamente. A acne começa sim e vai agravando. Em alguns casos sim, em outros não. Mas quanto mais cedo a gente começar o tratamento, melhor o resultado. Se nessa fase, doutora, essa adolescente começar a passar a mão na testa ou ter uma franja pra cobrir. Sim. Porque ela vai ficar com vergonha, então ela pode mudar o corte de cabelo dela pra cobrir essa franja. Ela vai tentar passar algum creme por conta própria, fazer alguma limpeza por conta própria, passar algum creme que a vizinha indicou. Isso, isso é muito comum. Fazer alguma coisa caseira são as principais atitudes. É muito comum usar o creme do vizinho. Então a gente recomenda, viu que tá aparecendo espinha, tá começando o quadro, procure o seu dermatologista. Quanto antes a gente conseguir tratar, melhora o resultado. Nesse grau aqui, a pele não fica marcada. Não, de jeito nenhum. A não ser que ela estrema, né? Que ela não se contenha. Mas se não, eu vou tirar a mãozinha. Exato. Então presta atenção. Vai na sua casa lá, pega um espelhinho, né? E dá uma olhadinha no seu rosto e veja se você não tá desse jeito aqui da foto. Se você tiver assim, às vezes você não tem nenhuma espinha, mas você já tem um grau de acne então. Começando, aquelas famosas bolinhas na testa, uma bolinha aqui, outra ali, a gente já pode começar o tratamento. Muito bem, e é muito mais simples. Com certeza, né? Ok. Agora vamos dar uma olhada no grau 2? Isso, aí a gente já tá vendo. Ah, é um pouquinho pior já. Exato, já tem as pápulas, já tem o processo inflamatório, a gente vê uma vermelhidão. Então aí já vai complicando. A pápula são as bolotinhas. Esses vermelhinhos mais fortes. Os vermelhinhos, isso. É quase uma espinhinha pequena. É uma espinhinha pequena, sem aquele amarelinho, sem o pulso. Tá. Essa também, essa é aquela doloridinha, né? Fica doloridinho. Exato, incomoda. Esse é um grau 2, tá? Um pouquinho mais grave do que aquele a gente viu, tá? Esse também já merece mais tratamento aí e mais atenção. Quanto antes, quanto mais cedo a gente começar o tratamento, mais simples ele será. Certo. Tá? Então, nesse grau de acne 1 e 2, geralmente a gente só usa produtos tópicos. Não vai ser necessário que o paciente tome medicamento. Perfeito. Tá? Muito mais fácil, gente. Muito mais fácil. Vamos lá, vamos correr pro dermatologista. Vamos lá, mais um grau. Opa! Isso. Agora já começou a piorar o negócio. Exato. Aqui a gente já vê aquela amarelinha que a gente tem vontade de espremer, né? Então, aqui é um grau 3. A gente já vê o que a gente chama de pústula, que é essa lesão amarelada, tá? E aí o tratamento já vai se complicando. Então, nesse caso, a gente já teria que entrar com medicamento oral. Certo. Além do tópico. Então, a gente vai complicando o tratamento. Mais um mito nessa fase, doutora, que eu já ouvi dizer. Que é o pus que marca a pele. Não. É o pus que corrói a pele. É mito ou verdade? É mito. O que corrói a pele é a gente estremê. É o famoso cutucar. Então, se tiver um pus desse jeito, adolescente, acordou, tá com uma dessa aqui, grandona, dolorida pra caramba, daquelas, estourou no travesseiro à noite, não tem jeito, né? Não tem problema. Já foi. Já foi. Agora tá assim, acordou, tem que ir pra escola de manhã, assim. Esse aqui, ele tá com bastante. Mas tem gente que às vezes tem aquela... Uma, né? Uma, né? Aquela, que todo mundo olha pra ela. O que tem que fazer? Não tem que fazer nada? É, o ideal é aguardar, fazer uma limpeza correta. Geralmente, a gente tem produtos, a gente acaba prescrevendo na consulta, a gente passa os produtos secativos pra secar e acelerar esse processo de cicatrização. Certo. Tá? Então, existem muitas coisas pra gente tá fazendo. Muito bem. O legal é, chegou nessa fase aí, dá uma passada no dermato, já fica com a receitinha em casa, porque a hora que aparecer... Exato, você já está preparado. Já tá preparado, né? Porque essa daí também doi, né, gente? Entendi. Vamos lá, mais um grau. Opa! Pois é, aqui é um grau bem difícil, né? Um grau 4, a gente já vê nódulo e cisto, então é uma acne grave. Aqui, nesse caso, a gente teria que entrar com medicamento oral, né? O famoso Rocutan. Nesse caso, não tem jeito, porque aqui já tá gerando cicatrizes, né? Que é o que a gente não quer. Certo. E o medicamento oral, ele tem um bom resultado, doutora? Sim, quando bem indicado, com certeza. Muito bem. Ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem, exato. Que maravilha, olha só. Então, pra que deixar chegar nesse caso, né, gente? E se você deixou chegar, calma, não se desespere, porque a doutora tá falando aqui que tem jeito. Então, ótimo. E ainda tem um caso pior ainda que esse, que é o fulminante. Isso, o grau 5, né? Nesse caso, a gente tem mesmo que entrar com medicamento oral, aqui tem complicações, o paciente tem autoestima baixa. Então, assim, exige um tratamento e logo, né? A gente não deve aguardar. E o que causa uma acne tão fulminante como essa, doutora? É mais raro o caso desse? É bem raro, mas a gente vê e geralmente são fatores hereditários, tá? São questões genéticas. Quando os ambos os pais têm acne, a chance do paciente ter é passar pra 60%. Então, tem o fator genético que influencia bastante. Perfeito. Bom, então, aqui você já viu os graus da acne que pode chegar até aí, né? Você não vai deixar chegar até aí, com certeza. Já vê o grau certinho da sua. Tá com uma espinha, tá com um cravinho, a melhor coisa é não pôr a mão. Ok, quer passar algum produto? O certo é passar no dermatologista antes, porque cada pele é uma pele. Quando a gente vai na farmácia, doutora, tem muito produto, né? Pra passar no rosto, né? Tem sabonete pra acne, tem creminho pra acne, tem adstringente, tem leite de limpeza, tem isso. Esses produtos da farmácia, eles também são indicados pra quem quer começar a fazer um tratamento em casa. Pra um adolescente, ele pode comprar um sabonete sem uma receita. É, o ideal é que passe em consulta pra gente avaliar, porque a gente avalia. Cada caso é um caso. E não quer dizer que o paciente com grau 1 vai chegar no grau 5 ou vai ter esse grau. Muito importante, ó. Exato. Então o ideal é você consultar, ver qual é o seu tipo de pele, pra ver o melhor produto. Porque hoje a gente tem muitas opções no mercado. Legal. E ó, no próximo bloco a gente vai falar dos mitos e verdades. Será que comer chocolate dá espinha? Todo mundo pergunta isso, né? E vamos saber também quais são os alimentos bons e os alimentos ruins pra quem tem acne. Combinado? Então você não sai daí, porque o programa tá bem interessante e você vai gostar do que a gente vai te contar, tá bom? Eu volto rapidinho. Meio dia e 33 e agora tem saúde cap pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Confira comigo. O primeiro prêmio 6 mil reais, o segundo prêmio o Onix Hat Joy, o terceiro prêmio o HB20 pra você. E no quarto prêmio o novo Corolla GLI e tem também os giros da sorte que fazem o maior sucesso, pois são mais 10 chances de ganhar com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra concorrer é só você comprar esse certificado de contribuição que custa somente 10 reais e você ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Depois acompanha o sorteio ao vivo aqui no SBT Interior no domingo às 10 horas. E eu tô torcendo por você e por sua família. Combinado? Aproveite. Ai, quero mostrar meu vestidinho pra você, ó. E vou fazer em forma de bumerangue. Aqui, ó. Lindo, não é? Hoje eu tô vestindo Karina Moro Outlet. Gente, é oportunidade. Lá vale muito a pena porque você encontra marcas legítimas. Aquelas de shopping, como Bobola, Elis Blanc, Rosa Chá, John John e muitas outras com descontão de até 85%. Fica na Independência, 3510, pertinho da Andaló e é uma loucura. Depois você faz o seguinte, vai lá no meu Insta, arroba Mirafelizola, que eu vou te passar o preço desse vestido que eu tô usando aqui, ó. Que você vai ficar babando, tá bom? Vai lá que vale muito a pena, tá? E olha, tamo falando de acne hoje e como eu, mais da metade da população, já sofreu com a acne, né? E a gente vai ver agora algumas perguntinhas. Vamos lá, São José do Rio Preto. Só durante a minha gravidez. Então, não podia passar muita coisa, então passava só algumas coisinhas naturais, só algumas máscaras que eu via na internet naturais só. Mas porque a gente não podia nem tomar nada e nem passar nada que tenha algum tipo de remédio, né? Então foi bem difícil, porque apareceu bastante, mas só na gestação. Mas também ganhei meu filho e não tive mais. Eu queria saber de quanto em quanto tempo eu preciso fazer limpeza de pele, tá? O que fazer quando a pele é muito oleosa? O que eu posso fazer? É, são perguntinhas aí que todo mundo tem na cabeça, né? Acne na gestação, o que fazer produtos caseiros e o que fazer com a pele muito oleosa, doutora? Porque todo mundo já sofreu com acne ou ainda soft. Sim. Bom, a gestação é normal mesmo acontecer uma piora da acne. A gente não tem muito o que fazer, né, de gestante. Existem alguns produtos que a gente pode estar passando, mas tem que tomar um cuidado redobrado na gestação. Ocorre realmente uma piora por causa da flutuação de hormônios. Então, infelizmente, tem a piora. Entende. Depois que passa a gestação, melhora. Depois da gestação, melhora. Melhora, exato. Muito bem, é isso mesmo. E agora, o que pode ser passado? A gente já falou ali, né, as receitinhas caseiras e tal, não tem o que fazer. É, o ideal é você ter um sabonete indicado, né, pro seu tipo de pele. Evitar ficar lavando muitas vezes. Quanto mais a gente lava a pele, mais estimula aquela glândula sebácea que a gente viu na animação. O ideal, então, é lavar duas vezes ao dia e pronto. Os pacientes acabam lavando várias vezes ao dia. Achando que quanto mais lava, mais tira. Melhora, exato. Não, piora. Então, tem que ter esse cuidado. E sobre a limpeza de pele que ela perguntou, foi o que a gente falou. Pelo menos uma vez ao mês é o ideal. O ideal. Independente do grau. Independente do grau. Muito bem. E vamos pra mais mitos e verdades. Porque muita gente mete o bedelho quando a gente fala de acne, né? O adolescente tá lá, coitado, já tá sofrendo com a cara daquele tamanho. Aí vem aquela tia falar, ai, passa não sei o que. Faz tal simpatia. Usa não sei o que. Você tem isso por causa de não sei o que. Vamos lá? Vamos acabar com tudo isso? Vamos falar o que é verdade, tá bom? Então, vamos lá. A primeira perguntinha. Acne é hereditária? É mito ou verdade, doutora? É verdade. A acne é hereditária. Se os nossos pais tiveram, a chance da gente ter é bem maior. Bem maior. Exato. Então, pai, já sabe, teve acne, viu uma bolinha começando no filho, já leva pra iniciar o tratamento. Olha aí. O quanto antes, melhor. Isso é bom. Menos complicações. Exato. Isso é bom, tá vendo? Dá uma olhadinha lá no rosto do papai. Tem manchinha lá? Tem algum buraquinho na bochecha do papai que ele não conseguiu cuidar, talvez, né? Na época dele. Você sabe que você pode ter também. Então, já é uma dica pra você cuidar um pouquinho antes. Ótimo. Mas, mito ou verdade, a acne é contagiosa? Opa, isso aí eu nunca ouvi, não. É contagiosa, doutora? Não, Mira, a acne não é contagiosa, tá? Que bom, né? Não, por nossa. Não, não é. Pode ficar tranquilo que a acne não é contagiosa. Tá. De qualquer maneira. Não encostei. Não tem problema nenhum. Beijei no rosto. Não vai pegar. Não. Não pega. Não. Ok. Mais um mito ou verdade. Acne piora no período pré-menstrual? Eu acho que sim. Sim. Você tem? Sim. É muito comum a gente, na amnese, perguntar às pacientes e a maioria responde e a gente vê devido à flutuação hormonal. Então, tem uma piora sim no período pré-menstrual. E geralmente são aquelas espinhas bem doloridas. Sim. Que inclusive mostram pra gente que a menstruação tá chegando. Exato. Então, quando bem indicado, o anticoncepcional é muito bem-vindo pra mulher nessa fase de período fértil. O anticoncepcional inclusive ajuda na acne, né? Exato. Tem uns que melhoram muito a pele, então ajuda a não ter essa acne pré-menstrual. É muito bacana. As mulheres costumam não, né? Ter mais acne por conta disso ou não? Porque os meninos têm muita também, né? Sim. 3% das mulheres acima dos 35 anos tem acne da mulher adulta. É uma fase que pega mais mulheres do que homens. Então, na idade adulta, sim. As mulheres têm mais espinhas. Puxa vida, hein? Nem isso a gente escapa. Mais mito ou verdade? A acne pode ocorrer em qualquer idade e não só na adolescência. Acabando de falar. Foi o que a gente acabou falando sem querer, né? Sim. Pode ocorrer em qualquer idade. Para o homem também? Para o homem também. É menos comum. A mulher também tem um fator que agrava que é a coisa da maquiagem, né? De usar produtos errados, protetores oleosos. Por isso que é sempre bom uma orientação para saber cuidar corretamente dessa pele. Tem gente que usa protetor de piscina todos os dias, né, doutora? Exato. Aquele protetor, ele é muito oleoso, né, gente? Exato. Principalmente para esse calorzão aqui da nossa região. Você passa aquilo no rosto, é... É... Dureza, né? É terrível, é. Hoje existem uma gama enorme de protetores, né? Indicados só para o rosto, bem sequinhos. Então, não tem desculpa para não estar usando. Muito bem. Mais mito ou verdade? Estresse não afeta os quadros de acne. Não, imagina. Estresse não afeta nada da vida da gente. Nada, né? O estresse, ele acaba agravando, sim, os quadros de acne, tá? Os estudos mostraram já que influencia, sim. Olha lá. É, exato. Acaba estourando uma espinha. Um período de tensão pode acontecer, sim, de aparecer a espinha. Uma panela de pressão. Exato. Tem que estourar em algum lugar. Exato. Pode ser que seja na pele, no seu caso. Ou no meu. Vamos lá. O clima quente faz com que apareçam mais espinhas. Ai! Sim. Ah, meu Deus. Estamos numa região que não é privilegiada, né? No sentido de clima. Quanto mais quente, mais a produção de sebo, né? As glândulas são mais em atividade, então, sim, vão ocorrer mais espinhas. E mesmo assim, a gente lava o rosto só duas vezes ao dia, doutora? Sim, o ideal, duas vezes ao dia. Mesmo quem transpira muito? Isso. O ideal é você estar usando pó compacto com protetor pra estar reaplicando, né? Esse protetor durante o dia, pra não ficar usando protetor líquido. Mas duas vezes por dia é o indicado, pra não estimular a glândula. Muito bem. É, porque você tá fazendo uma massaginha, né? Uhum. Ok, vamos lá. Mais. Cravos pretos, a gente já falou também, mas vamos repetir. São causados pela poluição? Isso, não são causados, né? Mas são agravados, né? Então, a poluição, por isso que o ideal é todo dia, noite, a gente fazer uma limpeza correta dessa pele, passar o seu tônico, o seu adstringente indicado, pra estar deixando esse cravinho menos visível, tá? Desobstruindo os poros. Muito bem. Porque fica feio o cravo preto, né, gente? Não dá, não. E ele é fedido também. Mais essa. É importante usar produtos próprios para pele com acne na limpeza diária? Olha lá, já estamos respondendo tudinho. Com certeza, né? Cada paciente tem a sua indicação, mas a gente sempre recomenda um sabonete adequado, um tônico, adstringente, o seu protetor, cada um direcionado pro paciente. Por isso que é bom passar no dermatologista, porque cada pele é uma pele. Exato. Não existe uma receita de bolo que seja igual pra todos. Cada um vai ter o seu produto. A gente tá generalizando aqui a acne como um todo, mas lembrando que é o que a gente sempre diz aqui no programa, cada um é cada um, cada um tem a sua história, cada um tem a sua genética, né? A sua pele e o seu jeito de cuidar, né? Exato. Exato. Quero mandar um beijo pra você que tá mandando aqui o seu WhatsApp. Olá, Mira, boa tarde. A doutora disse que começa a sair cravos e espinhas na adolescência por volta dos 13 anos. A minha filha, Ana Clara, tem 8 anos e ela já tem cravinhos e espinhas. Isso é normal na idade dela? É a Tatiana Rosa, de Fernandópolis. Obrigada. O que poderia estar fazendo para melhorar? Eu acho que o grau dela já é o 2. É, Tatiana, vamos ver. Com 8 aninhos. É, sim, Tatiana, não é muito comum, mas existem casos, sim, que a acne pode começar na infância e geralmente a gente vê isso em casos que os pais tiveram. Então, quanto antes você tá levando a sua filha no dermatologista, melhor. Porque isso pode ser até um indício de acne grave. Então, tem que estar procurando, sim, pra já iniciar o tratamento. A gente já pode estar começando. Então, Tatiana, não faça nada em casa, porque ela é pequenininha. Leva no médico, sim. Tá bom? Mira, gosto muito do seu trabalho, o Adriano de Prudente. Então, você vai ganhar um beijo, meu, Adriano. Obrigada. Oi, Mira, tudo bem? Meu filho de 9 anos tem muitos cravinhos no nariz. Olha as crianças, né? Sim. Será que isso é alimentação? Então, a gente vai falar com a nutricionista daqui a pouco sobre isso. O que fazer, hein? Obrigada, te assisto sempre. Beijos. Lu, de São José do Rio Preto. Beijo, Lu. Cravinho no nariz, é doído pra tirar, né? Exato. E criança pequena. 9 anos. É complicado. Tem alguma coisa pra fazer, doutora? A gente costuma indicar, sim, o sabonetinho já pra começar a higienização e algum produto pra estar passando à noite. Mas eu quero que esses pacientes que tiveram essas dúvidas já levem os filhos pra consultar, porque isso pode ser indício de acne grave no futuro, tá? Então, pra gente não ter cicatriz no futuro, já leva essa pessoa, essa criança pra estar iniciando o tratamento. E já pra gente adiantar um pouquinho, depois eu vou conversar com a nutricionista, mostrar os alimentos. Mas do jeito que a gente come no dia de hoje, né, doutora? Do jeito que as crianças estão se alimentando no dia de hoje, muito produto industrializado em cima da mesa, né? Pode também acarretar uma acne mais jovem? Sim, com certeza. Será que dos 13, essa acne vai começar a vir pros 8, pros 9 anos? Pode, pode influenciar, sim. Alimentos gordurosos, né? A gente sabe hoje que o açúcar em excesso pode causar acne, gordura, alimento gorduroso, então, leite, derivados, tudo isso pode causar e agravar, né? É, e a gente vai mostrar tudo isso pra você. O que que, ó, você vai tirar da tua alimentação se você quer se livrar da acne. Ok? A Joselaine de Severínia também mandou perguntinha pra gente. Um beijo pra você, Josi. Boa tarde, Mira. Eu tenho 30 anos e ainda tenho cravos e espinhas. O que que eu faço? Então, qual que é o nome dela? Joselaine. Joselaine. Então, isso a gente vê muito em consultório, é muito comum. Dá pra cuidar. Você tem que procurar seu dermatologista, fazer o tratamento que você vai ficar com a pele linda, te garanto. Mas precisa fazer o tratamento adequado. E essa resposta também serve pra Lucélia, que mandou aqui também. Ela tem 33 anos e também disse que tem acne. Mesma coisa pra você, Lucélia. Procura dermatologista que ainda tem jeito. Sim, com certeza. Tem que fazer o tratamento. Se não fizer o tratamento, não tem jeito. Mira, eu gosto muito do seu programa. Beijinhos pra você, a Joyce de Bilac. Beijo pra você, Joyce. Obrigada. E a Thalia, de Pedranópolis, perguntou. Eu não tenho espinhas, mas eu quero fazer uma pergunta. Chocolate dá espinha? Daqui a pouco eu vou te responder. Porque eu tenho uma barra aqui no estúdio. E essa barra vai falar com a gente. Uma barra de chocolate. Será que chocolate dá espinha? Olha, se dá, eu não sei, viu? Mas que é bom é, né, gente? Então, a gente vai ter que conversar com essa barra aí. Fazer, entrar num acordo. Porque a gente quer continuar comendo, mas a gente não quer ter espinha. Então, a gente vai ver o que a gente pode fazer no próximo bloco. Combinado? Vamos pro rápido intervalo. A gente volta já, já, pra ver se a gente vai acertar esse acordo com o chocolate. Já voltei e agora tem cheirinho bom aqui no ar. O estúdio tá uma delícia. E a sua casa também pode ficar, viu? Aromazil aqui no SBT. E você com seus produtos de higiene e limpeza há 10 anos. Deixando os ambientes mais limpos e perfumados com produtos de altíssima qualidade. Olha só que delícia, gente. Tem aromatizantes em spray, que são esses daqui, com várias fragrâncias, pra ter um ambiente aconchegante e deixar cada cantinho preferido da sua casa com aquele cheirinho gostoso. Tem também os difusores, que esses daqui, olha, são encantadores, gente. Pro seu quarto, pro banheiro, pra sala, pro escritório. Além de deixar super bonito, né? Ele é duradouro, prático, tem um preço super acessível. São fragrâncias agradáveis pra tornar o ambiente cada vez mais especial. Tem também os limpadores perfumados, que são esses daqui. Tem vários tamanhos, viu? Tem um litro, tem de 500ml, pra uso diário, com fórmula eficaz, auxiliando a limpeza e deixando o ambiente perfumado por muito mais tempo. E essa daqui é a essência de uso geral com perfume de longa duração. São várias fragrâncias e pode ser diluído em até 10 litros de água, com muita economia e praticidade pra você e pra sua família. Olha só, gente, é muito cheirosinho e muito gostoso, viu? E você vai adorar. Você tá vendo aqui na tela todas as listas, né? Dos supermercados que você encontra a linha de produtos da Aromazil. Porque cuidar da sua casa é fundamental e com cheirinho gostoso melhor ainda, né? Aproveite e experimente que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Aromazil.com.br é o site pra você conhecer tudinho. E eu tenho certeza que a sua casa vai ficar muito mais perfumada, tá? E ó, vamos continuar falando da acne? Pois é, uma forma de prevenir a acne, como a gente já falou aqui, é fazendo a famosa limpeza de pele. Mas ela precisa ser feita corretamente, viu, gente? E vamos mostrar pra você todas as fases de uma limpeza de pele bem feita. Pra você aí, ó, abrir o olho quando você for fazer mensalmente a sua limpeza de pele, você saber ir no lugar correto. A limpeza de pele, ela é um procedimento voltado pra higienização do rosto, pra remoção de cravos e espinhas e diminuição da oleosidade excessiva da pele, né? Hoje em dia, nós temos algumas variações de limpeza de pele no mercado. Porque até um tempo atrás, nós tínhamos só a limpeza de pele tradicional e era feito o mesmo procedimento independente do tipo de pele. As pessoas têm a ideia de que a limpeza de pele é um tratamento só pra quem tem pele oleosa, só pra quem tem acne. E não é assim. Às vezes a pessoa tem a pele com a acne, mas a pele é desidratada. Então, junto com essa limpeza, ela precisa fazer alguma coisa pra hidratar essa pele também, né? Então, a limpeza ajuda muito nesse processo. A limpeza de pele tem duração de uma hora. Primeiro, a gente começa com uma higienização da pele, com um sabonete pra retirar as impurezas. Um esfoliante pra remover as células mortas e abrir os poros. E uma loção tônica pra finalizar a higienização. O segundo passo é preparar a pele com uma loção emoliente pra abrir os poros e amolecer os cravos, facilitando a extração. Terceiro passo é a extração da pele, dos cravos e de algumas espinhas. Após a extração, o quarto passo é o uso do aparelho de alta frequência, que ele é antibactericida e ajuda a fechar os poros. Quinto passo é o uso de uma loção calmante, pra ajudar a acalmar a pele após o processo de extração. O sexto passo é o uso de uma máscara. Essa máscara vai variar de acordo com cada tipo de pele. Pode ser uma máscara hidratante, uma máscara secativa, uma máscara rejuvenescedora. Aí a gente vai colocando de acordo com cada tipo de pele. E o sétimo e último passo é o uso, a finalização com o protetor solar. A limpeza de pele é muito indicada pra quem sofre com acne, pra quem tem muitos cravos. Então o ideal é que essa limpeza seja feita uma vez por mês. Dependendo do grau dessa acne, a gente pode fazer até com uma frequência um pouco menor no começo, a cada 15, 20 dias. E depois, conforme vai diminuindo esse excesso de oleosidade, a gente pode dar um intervalo maior. Mas sempre dentro de um mês, que seria o ideal. Muito bem, é isso aí. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo, da Onodera, pra Fernanda, pra todas as meninas lá, viu? Beijão pra vocês, parabéns. E eu já tô do lado da Nayara e ela é nutricionista, tudo bom, querida? Seja bem-vinda, viu? E ela vai falar aqui pra gente, olha, dos alimentos que amenizam ou que pioram a acne. Então quer dizer que tem algumas coisinhas aí que a gente tem que tirar da mesa da gente. É isso, Nayara? Isso é importante, né? Lógico assim, o que causa a acne é a genética, é fatores hormonais. Mas pra quem tem essa genética, o alimento pode piorar ou melhorar esse aspecto da acne. Tá, e o que você trouxe aqui? Vamos começar com os ruins? Então vamos lá, vou explicar um pouquinho. Vamos começar. Ó, o que mais interfere se você piorar ou melhorar a acne seria alimentos ricos em açúcar. Não necessariamente aquele açúcar que você coloca no cafezinho ou no suco, mas o alimento que tá com o açúcar embutido. Então os industrializados é o que mais tem. A gente não vê que tem açúcar, mas tem bolacha, bolo, sorvete, doce, refrigerante, né? Eu sou que você gosta, eu também gosto. Então assim, quando a gente faz uma alimentação com baixa carga glicêmica, ela não estimula o sebo e diminui a produção de acne. Tá, então isso ajuda pra todo mundo. Então vamos começar a cortar. Aqui os derivados de leite? Os derivados de leite é uma coisa também que influencia, só que depende da pessoa. Então aí vale a pena passar por um médico, uma nutricionista, pra ver se é o caso que a pessoa se influencia com produtos lácteos. Entendi. E não é só o leite, seria leite, queijo, todos os derivados. E também a gente tem que dar uma importância quando a pessoa toma uma suplementação que é derivada do leite. Que também pode aumentar bastante essa acne. Olha só, o importante é sempre passar por um médico, né? Pra ele dar uma alimentação perfeita. É importante, né? Vale a pena. Legal. E o que você trouxe aqui? Esse é o suplemento derivado do leite. É, pra citar como exemplo. Olha aí, às vezes você tá tomando alguma coisa, você não sabe como é só aparecer acne aí, você não sabe o porquê. E é por causa do suplemento. Olha o que eu tenho aqui. Sim! O vilão, o vilão. Eu vou conversar com ele daqui a pouco. Vamos passar aqui pra parte boa. Esse negrafista que se diverte, ele dá risada, ele dá risada. A parte boa aqui, cenourinha. Então, eu trouxe esses alimentos pra simbolizar uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, verduras, né? Certo. Então, no geral, se você tiver uma alimentação saudável, equilibrada, com baixa quantidade de açúcar e às vezes sem os produtos lácteos, já ajuda bastante. E aqui, com esses alimentos, eu vou simbolizar algumas vitaminas que auxiliam aí na pele, diminuição de inflamação, melhora de colágeno, tá? Por exemplo, a vitamina C, simbolizada pela laranja, limão, acerola, né? Diminui a inflamação e tem aí o estímulo do colágeno através da vitamina C, tá? E aqui? Aqui é a vitamina E, que seria em todos oleaginosas, castanhas, amêndoas e também óleos vegetais, como azeite de oliva, tá? Aqui ela tá representando, é bem o que ela disse, uma alimentação saudável, gente. Isso, rica em antioxidantes, diminuindo a inflamação, né? Então, aí, procurando cuidar, diminuir um pouco o aspecto da acne, tá? Muito bem. E a vitamina A, que seriam os alimentos laranjados, né? Então, cenoura, abóbora... Também ajuda. Isso. Olha aí que gostoso, né, gente? E por que não, né? Então, tudo isso vai ajudar a diminuir a inflamação, que nada mais é a acne. É uma inflamação, não deixa isso. Com certeza, é isso. E aqui, a gente vai poder conversar com ele ou não? Vamos explicar. A vida de comida de todo mundo. Chocolate da espinha, chocolate da acne. E aí, Nayara? Então, eu vou explicar como que isso funciona. Porque, assim, não é mito... Vamos explicar. Ele não é o causador de tudo. Porque, assim, se a gente for considerar o cacau, ele não causa e nem beneficia a acne. O que pode prejudicar o chocolate é a quantidade de açúcar e derivado de leite que tem nele. Então, por exemplo, se você pegar um achocolatado acima de 70% do cacau com baixo açúcar, não vai prejudicar a sua acne. Agora, se você pegar o com muito açúcar, pode correr o risco de prejudicar. Hum, então quer dizer, se eu escolher bem, eu posso continuar comendo. Isso, exatamente. Exatamente. E quantidade também. Quantidade é importantíssima. Então, você dá uma mordidinha... Quantidade pra tudo. Tudo bem. Tudo bem. Um pouquinho. Você almoçou, né? Uma hora, você já almoçou, eu ainda não sei. Tô com fome, mas a cenoura eu não mordi, né? Mordi o chocolate. Doutora. A doutora também tá dando risada ali, ó lá. A doutora também tá dando risada porque eu mordi o chocolate. Então, é isso, doutora. Se eu comer um pouquinho, posso. Exato. O que não pode eu exagero. Exato. Muito bem. Então, a gente pode agora, pra gente finalizar, doutora, o importante, viu um pouquinho de acne, viu alguma espinha, que horas é o momento certo pra procurar um dermato? Tem idade? Tem grau? Quando eu vou? Não. O menor sinal, viu aquela bolotinha que a gente conversou, tem o cravinho começando, vamos agendar consulta, vamos começar o tratamento. Quanto antes, melhor, e a prevenção ainda é o melhor remédio. Muito bem. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Foi um prazer te conhecer. Obrigada, Miriam. Eu agradeço. Foi um prazer. Muito obrigada, viu? Obrigada. E pode voltar pra cá, ó, porque eu quero você aí na sua casa, com uma alimentação boa. Vamos tirar, diminuir, né, Nayara? Exatamente. Você, como uma nutricionista, você recebe pessoas no teu consultório que reclamam da acne também e querem fazer uma substituição de alimentos industrializados por alimentos saudáveis e tem uma melhora na pele também? É visível, é muito nítido, em pouco tempo, por sinal. Né? Então, assim, você vê que isso pode melhorar bastante. A pessoa, às vezes, nem percebe que é na alimentação dela. Muitas vezes é alimentação. A pele, ela responde rápido? Responde. Ela traz um brilho? Ela traz uma viciosidade? Sim. Um sinal de que a pessoa tá mais saudável? Coisas de cinco dias, uma semana. Você tá brincando. Tem uma grande diferença. E até no consumo de água também? Você acha que isso influencia uma pessoa que toma menos água também? Principalmente aqui, né? É como uma plantinha, né? Fica murcha, né, quem não toma. Com certeza. Aqui que a gente tem um ambiente com muito calor, muito seco, importantíssimo aspecto de líquido. Tá sempre tomando, consumindo, é importante. Muito bem. Então, ficou claro aí, ó? Você pode sim comer o chocolate. Não é o chocolate que vai te dar a espinha. Se eu tiver errado, você me corrige. É isso aí. Não é o chocolate que vai te dar a espinha. É a quantidade de açúcar, a quantidade de leite, a quantidade da gordura do chocolate que você vai ingerir. É só você escolher um chocolate aí com menos açúcar, né? Isso. De quanto por cento pra cima? Acima de 70% o cacau sempre vai dar certo. Aquele mais amarguinho aí, né, gente? Porque, ó, só a vida é doce. O chocolate é amarguinho. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Amanhã tem mais. A semana ainda só tá começando, graças a Deus. Tá? E eu te espero a partir do meio de 15 amanhã. Querida, obrigada por ter vindo. Foi um prazer de conhecer tudo meu. Tá bom? Obrigada. Tchau. Boa tarde. Tchau. 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 Tchau.